Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Que sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Se você não quer saber do meu amor Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Eu não vou negar que sou louco por você É você Vou maluco pra te ver Quem sabe faz ouvir Olha ali ó Eu não vou negar Agora é hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver Olha aí Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Que você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera cantando no canal Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o meu doce amada Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado Obrigado de se entender Eu amo você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o coral Perdidos na tarde Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver E você é meu doce amada Eu sou o seu apaixonado E eu sou o seu apaixonado Você é meu doce amada Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado Obrigado de se entender É o amor Você é isso Me deixa com a minha cabeça E me deixa assim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Eu vou mentir o certo no meu coração Que derrubou a base Esporte na minha manchão E fez eu entender Que a vida é nada sem você Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Brigas fatais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calma teu coração Calma teu coração E às vezes digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo já passou Eu não consigo E eu não consigo E eu não consigo Calma teu coração E eu não consigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amor se faz com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem lançar uma emoção Amor se faz sem preconceito Não é apenas dar um jeito de quebrar a solidão Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um invento Que se não chove não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Amor se faz com sentimento Não é apenas um amor Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz pra ser eterno Não é apenas um invento Se não chover E se não chover Se não chove não se vê Fazer amor é sentir Mais que prazer Mais que prazer Fazer amor é sentir Como fazer esse amor É eterno prazer Fazer amor é sentir Mais que prazer Fazer amor é saber Como fazer esse amor É eterno prazer Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não morrem moinhos Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando por meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim depois Meu amor, sinto a tua falta cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Meu amor, sinto a tua falta cada momento Meu amor, você não me sai daqui do pensamento Meu amor, volta inesperado como chega o vento Todas as cores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, quase fecha a força da minha existência Vejo teu rosto nas ruas e em todas as ruas peço a sua volta Não adianta lutar contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração não descansa E sobe de tanto viver por você E assim eu vou brigando por meu próprio ego Quanto mais eu nego, mais você me tem Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim O som da viola bateu no meu peito e doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo E vem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Mas nunca pisei Em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos E o meu de sonhar é o meu de sonhar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer Eu espero exigir a Deus Eu espero exílio Quero uma explicação Tão injusto que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se aprendi amar foi com você E assim Eu preciso exigir a Deus 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 E não me encabaca Perque-a Deus Eu preciso exigir a Deus Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frances de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão injusto que meu coração sofre tanto sem saber porquê O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer Eu começo a sofrer O meu peito está ferido com saudade de você E sozinho nesta casa não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido procurando por seu mim Sou um homem desprezado Sou um pássaro Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu mim Sou um homem desprezado Explorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido Tô perdido pela rua Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar Que sem você Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo Tem gosto amargo Tem gosto amargo Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar De madrugada quando o bicho pega E a saudade até saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça E a saudade não faz Eu querendo te ver A noite inteira eu fico no boteco Enchendo o cané Tentando esquecer Minha bebida me traz alegria Minha vida é vazia Nada dá pra fazer Volta Se eu não te esquecer Novo de beber Meu amor Volta Não aguento mais Me ver tão sozinho Sem seu carinho Sem seu carinho Meu amor Volta Volta De madrugada quando o bicho pega Minha saudade até saiu pra beber Bebo cerveja e bebo cachaça E a saudade não faz Eu querendo te ver A noite inteira A noite inteira eu fico no boteco Enchendo o cané Tentando esquecer Minha bebida me traz alegria Minha vida é vazia Nada dá pra fazer Volta Se eu não te esquecer Novo de beber Meu amor Volta Não aguento mais Me ver tão sozinho Sem seu carinho Meu amor Volta 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 É de madrugada, estou sozinho em casa No peito a dor, amo o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho, eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado, eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinho em casa No peito a dor, amo o seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado, eu quero ter o seu amor Vem, 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 não importa o que você fez no passado Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado, eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei-lhe a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Boa minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Contradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço às vezes a razão E escancar o coração pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado My drop off seems so far away Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quanta dos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu esteja no seu passado Mais uma página Que foi o seu dia arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quanta dos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu esteja no seu passado Talvez eu esteja no seu passado Quero arrancada Quero arrancar esta página Desforçando Desforçando olhando Não, 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 não Bem que eu me lembro, tá cheio de sentado ali, na grama do aterro sob o céu, observando estrelas, junto com a fogueirinha de papel. Quentar o frio, requentar o pão, vou ver com você, os dez de manhã, pisar o chão, eu sei, a barra de viver, Mas se Deus quiser, tudo, tudo, tudo vai dar fé, tudo, tudo, tudo vai dar fé, tudo, tudo, tudo vai dar fé. Oh, oh mamacai Oh, mamacai Oh, mamacai Oh, mamacai Oh, mamacai Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não chore assim Não chore mais Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate comigo e não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate comigo e não, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma Feito um maremato que sai com a de tudo, bagunça minha calma A chumelha paramos com tudo menos e nos beijar agora A chumelha paramos com tudo menos e nos beijos O que fez você mudar tão de repente? O que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você não me esqueceu O que fez você mudar seu pensamento? O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará dentro do seu coração Será que foi saudade? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará dentro do seu coração Será que foi saudade? Será que foi saudade? Que te machucou por dentro? Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade? Que te fez quebrar a cara? Sou doença que não fará dentro do seu coração Quando eu fui ferido E tudo muda Das verdades que eu sabia Só sobraram restos E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem o travo De amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar o novo dia Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz A meia luz Sonhando Daria tudo Por meu mundo E nada mais Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia noite A meia luz Pensando Daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia noite A meia luz Sonhando Daria tudo Por um modo de esquecer E nada mais Você pensa que sou seu escravo Dizendo que sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando na terra Muitas coisas Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Lendo as pedras Que sonhou Sozinha Eu não posso aceitar Tanto a gente Aceitando a mentira Porque os homens Desfazem Aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando na terra Traz coisas Doas Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas O mesmo lugar Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou Metendo o pé Sabe como é Acho que não É pra ir A diferença de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não É Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete Pra chamar de amor Você tá aí Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete Pra chamar de amor Tá aí Tá aí a diferença de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não É Tá aí a diferença de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não E a porra que você fechou Ela chegou Metendo o pé Sabe como é Acho que não Neta É a diferença de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete Pra chamar de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Enquanto você não cresce Arruma um pivete Pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não É Tá aí a diferença de menina Pra mulher Sabe como é Acho que não Tá aí a diferença de menina Pra mulher Pra mulher Sabe como é Acho que não É Só no teu cantor favorito Boa demais Boa demais Aproveitar Porque tá me pedindo Pra voltar E aí compensou Me largar Cadê suas amizades Os seus esqueminha Que você falava E falava que tinha É isso que cê chama De volta por cima Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou, gostou Cê deu Foi volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou Não achou Voltou Sempre assim Beleza Que não esquece O caminho de volta Viu Cê viu Só uma pergunta Cadê essas amizades Os seus esqueminha Que você falava E falava Quentinha É isso que cê chama De volta por cima Cê deu Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou Voltou Não achou Cê deu Foi volta Por baixo, amor Cadê o melhor que eu Cadê o melhor que eu Que você arrumou Cadê o melhor que eu Que você arrumou 找ou Cadê o melhor que eu Adiós Cadê o melhor que eu Que você arrumou E você arrumou Grandeiro e na fiel E você arrumou Voltou, não achou Voltou